A CIDADE NO BRASIL 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 Eu odeio a Mariana Bosse Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Mariana, tenho risco ao meio. Não queria ter, mas tenho. Tenho uma franja que a cortei e odeio-a. Está tudo mal, está tudo mal aqui, não é? Estou aqui nesta figura, estou com um robe dentro do meu carro. Está um frio, do caraças. Estou com um casaco que tem pelo até ao tutano. Eu não sei onde é que é o tutano, mas deve ser longe. Malta, está aí o Covid, está aí o Covid, está aí o confinamento. Nós vamos ficar em confinamento a partir de hoje à meia-noite ou amanhã. Ainda não percebi bem. Portanto, eu decidi ok, é a minha última oportunidade de ir às lojas. Então o que é que eu vou fazer às lojas? Vou comprar coisas de criança que não me servem. Adoro crianças. Adoro crianças sim, e assim aos pelinhos, a lá na puta. Adoro, adoro. É a minha paixão. Estou assim em modo pijama e vamos agora às lojas. Zara Kids Clare-se Chinês. Malta, tudo aquilo onde eu conseguir ver que tem coisas de criança e que nós podemos aproveitar para fazer aqui um glow up. Construir um look com roupicha, maquilhagem, cabelo... Vai sair tudo, malta. E já tenho cabelo cor-de-rosa, portanto, já está meio caminho andado. Portanto é isso, malta. Vamos agora arrancar para o sempre comercial e fazer as nossas compras. Até já. E a partir da cama. E a partir da cama. E cá estou eu, malta. Voltei. Já tenho as minhas comprinhas da Zara Kids e da Klairs, malta. Acho que eu não preciso passar no chinês porque acho que já tenho tudo aquilo que preciso. Tenho roupa, tenho maquilhagem, tenho cremes. Eu nem sequer percebi bem aquilo que comprei, malta. Mas estou muito desismada para este glow up, portanto, vamos agora para casa. Vou fazer-vos um mini haul das coisas que comprei e tentar montar um look mesmo cool and fancy and aesthetic and hit girl. E há essas cenas todas fixe que eu nunca consegui ser na vida. Mas antes de irmos quero-vos dizer já aqui o meu feedback. Não vou-me esquecer de dizer porque eu achei que a Zara Kids tem bué roupa, bué fixe. Eu não estava à espera de ver coisas tão fixas. Eu vi literalmente tipo conjuntos. Estarmos em casa tipo sporty. Tal como nós vemos noutras lojas para a nossa idade. O vi para crianças. Tipo é mesmo giro. E eu acho que aquilo que eu comprei vai dar para usar no dia a dia. Já vos mostro. Seja malta. É bom, malta. Cheguei em casa. Já tenho minhas compras. E agora vou-vos mostrar aquilo que comprei. Estou muito ansiosa. Confesso que eu tive um bocadinho de vergonha. E na Zara eu pedi para embrulharem para oferecer. Só que era para mim. Confessem. Quem é que nunca fez isto malta? Chegar a uma loja e ter vergonha de que ele está a comprar. E pedi para embrulharem. Eu senti aquele olhar de reprovação. Um adulto a comprar roupa de criança. E então eu pedi-lhe embrulhar. Então basicamente este não é o meu look todo. Vou-vos mostrar o que comprei. E vou conjugar com algumas coisas que tenho aqui em casa. Porque já infelizmente percebi que algumas das coisas que eu tenho aqui dá para fazer loucas de criança. Mariana pensa nisso. És vergonhosa Mariana. És vergonhosa. Então malta reparem na primeira peça que é tudo de salvos. Ok. Este é o macacão jardineira que eu comprei. É lindo. É mesmo fofo. Tem assim estes botões aqui. Tem uns bolsos à frente. É um macacão. E acaba assim de ouvir com estas mangas super largas. E custou... Oh! Tiraram o preço. Pois burra. Disse que era para oferecer. Burra! Mas calma eu tenho o talão. De oferta. Tenho o talão de oferta que não tem preço. Ahá! Olha aqui o talão. Portanto, estas jardineiras custam 12,99€ malta. Depois, para pôr por baixo, eu procurei uma daquelas camisas com aquelas golas assim que agora toda a gente usa. Só que não encontrei nenhuma em saldos. Nem sei serem saldos, na verdade. Que alazar. Estava muito cool, malta. As criancinhas não usam folhos não. Isso era antes. Tempo das avós. Ou agora. Somos nós que usamos. As crianças agora usam cenas fixe. Camisas pausadas. Sweat weather fixe. Conjuntos de trem. Ah! Estão tudo bacana. E também, camisolas frufrus. Pessoal, é tão gira esta camisola. E serve-me perfeitamente de certeza que isto é para... Quantos anos? 10 anos. Mas é enorme, pessoal. Mas é enorme. Isto serve-me de certeza. Isto vai ser para pôr por baixo das jardineiras. Ter um bocado frio. Eu sei. Menos não quis comprar um bocado, sabe? Fica a caro. E estão preparados. Vocês não estão preparados. Sabe quanto é que me custou? A t-shirt? 4,99. Também saldos. Toda uma maravilha de sal. Claro, sendo eu uma pessoa que nunca se perfuma. Não podia sair de lá. Sem um perfume. Frozen. Malta, como assim um perfume da Frozen na Zara? Ixi, ainda por cima é Frozen 2. Tipo, ainda por cima é Frozen 2. Mas eu estou mesmo na moda. Que coisa feia. Malta, é muito feia. Parece uma caneta. Ok. Agora temos mais... Ah, isto não é assim. Está estragado! Como é que isto funciona? Alguém me sabe dizer. Acho que comprei uma cena estragada. O de toalhete. De 10 milímetros. Tipo, isto nem dá para uma utilização. Olha quanto é que isto custou. 3,99. Percebem? É que não é barato. Para o quê? Ah! Esquece-me. Pala, esta partezinha de plástico não era para tirar. É bom, malta! Sim, agora já cheira. Portanto... Ya! São estas as peaches. E agora... Um olo muito giro. Com... Ai, cartos e assórios! Falta há quantos anos eu não comprava na Clare? Há muitos anos. Mas tem aquela promoção do leve 6 e pago só 3. Que é o 3 mais 3. Ainda assim eu gastei um balut. 40 euros. Em porra nenhuma. Tem que oferecer isto a alguém. Isto já vai estar usado. Como é que eu vou oferecer? Agora temos o Covid. Ninguém aceita nada usado. Então, pessoal. A primeira coisa que vos quero mostrar é este elástico. Eu não podia não comprar, pessoal. Como assim? Ele é mesmo fofo. É um unicórnio de peluche. Que é um elástico. Tem orelhas. E tem um corninho. Estava 7,99. E eu não paguei. Porquê? Porque era o 3 mais 3. 3 mais 3 dá 0. Não, não dá. Dá 40. 40 euros que eu paguei. Mas este era um dos de oferta. Porque eu pagava 3... Vocês já perceberam. Malta! Eu não sabia que isto existia. Isto é literalmente uma malinha com maquilhagens. Custou 14,99. Não é muito barato. Isto está muito mal. Não dá. Vou tirar. Malta, nós temos maquilhagens para nós a estes valores. Portanto, isto... Não sei. Se é só porque é para criança. Se é porque é nerd. Se é cara. Ou... Se é porque sim. Vou puxar o rabo. Não queria estar a estragar a caixinha, mas... Não. Uau! Malta, vocês não estão entendendo? É a minha nova paleta favorita. Da Uda Beauty. Ela abre assim, malta, com estas cores todas e cenas que eu não faço ideia o que são, mas parece-me gloss no meio e sombras dos dois lados. Penis que eu tenho estas cores aqui nas minhas paletas porque isto é... Isto é mesmo colorido. Depois comprei este batom. Super engraçado que tem estas cores todas. É tão fofo. É tão fofo. Ele custa 5,99€. Clare se não é barato. Ah! Olhem que giro. Que fofos. Encontrei a 3€ de promoção. E eles são uns ganchinhos para depois pormos aqui ao pé do nosso rabo de cavalo de unicórnio. Tipo, eu não sabia que ia ficar tão contente com este vídeo. Mas isto é mesmo giro, pessoal. Façam em casa. Há telhagens de crianças. Tipo, as pessoas não tiverem nada para fazer mesmo. Nada, nada, nada. Se não fosse ali se tiver, tipo, morrer. Não morram. Tipo, façam isto. Que errar, falta um. Do Frozen. Do copo de unicórnio. Que coisa mais fofa é esta. É o melhor copo que eu já vi na vida. E pronto, malta. É com isto que vamos fazer o nosso look. E a primeira coisa que vou fazer é vestir. Tirar esta roupa. Mal cheiroso. Estou estudiando com ele há uma semana. Está aí de seca o vestir. Ver como é que ficam as roupas. E depois já voltamos aqui para fazer a nossa maquilhagem. Até já, malta. Então, malta. Aqui estou. Vou tirar a minha camisola. Mas não vou tirar os meus leggings, ok? Vou mantê-los por baixo porque está muito frio. Mas há aqui um problema que é... Como é que se entra aqui? Malta. Uma parte já está. Não me parece mal. E agora falta a camisola. Uou. É linda. Vejam só. Ela é mesmo gira. Esta camisola. Não arrependo de nada. 3,99€. Agora vou tentar. Isto. Prenda com isto. Não é fácil, malta. Não é fácil. Isto não vai dar pena. Isto não vai dar. Cadê? Tenho que dar. Ah. Não acredito. Está ao contrário. Funny. Desculpem lá. Mas eu adoro. Adoro. Malta. Sinto-me incrível. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos agora a este cantinho. Agora que já nos vestimos com alguma complicação. Vamos aqui buscar uma bolsinha que eu adoro. Que é a Minnie. Que é de onde? Da Skinny Deep. Comprei em Londres há algum tempo. Malta, o que é que vocês acham? Hum? Os sapatos vou usar os meus ténis normais. E agora, malta, a parte mais divertida. Maquilhagem glow up. Estou muito ansiosa. Bora. Voltamos, pessoal. Estamos aqui com a minha make-up. Tenho uma gaveta bem desarrumada. Que vocês podem ver por esta confusão que aqui se passa. E tenho aqui todas estas bases espalhadas. É uma delas que eu vou usar para a minha maquilhagem, malta. Porque não existe propriamente base para crianças. Por isso, eu vou usar uma base clarinha, soft. Não muito diferente do meu todo de pele. Porque eu normalmente uso uma muito escura. Que é esta aqui, da Fit Me, da Maybelline. Eu vou usar um primer, ok? Só para proteger a pele. E vou usar uma base color trend da Avon. Porque podemos associar a gamas mais leves que podem ser usadas em crianças. Não digo eu que não percebo nada do assunto. Eu sei lá o que é que se pode usar aqui em crianças. Eu não sei. Mas eu vou falar o que é que quero. Ah! Estão-me a apagar para dizer isso. Estou a brincar. Ninguém me está a apagar. Vamos então. Misturei o primer e a base aqui. E vou ficar bem clarinha. Malta, não vou aplicar pó nem vou aplicar corretor de olheiras. Porque as crianças não põem corretor de olheiras. Porque as crianças não têm olheiras. E agora sim. Vou experimentar a minha... Taleta. Para estes tons cinzentos. Ancora de rosa. Tem nada a ver. Malta, não vejo nada. Olha, é o que há. Vou se calhar escolher uma brilhante. Ah, ok. Deste lado tem brilho. Deste não tem. Vou tentar. Vamos tentar a cor de rosa com brilhante. Ah! Já se vê mãe! Que grande bodega, digo-vos já. Pronto, com a mão pessoal tentei arranjar um bocadinho aqui por baixo da pálpebra. Vou pôr assim um bocadinho de cor também. Tipo um cor de rosa mais ligeirinho. Agora é assim. Vamos desculpar-vos. Vou usar uma eyeliner. Vou usar uma eyeliner. Malta, até fiz assim meio torto. Estão a ver? Não está direito dos dois lados. Fingi que foi uma criança. Não! Não sei o que não tem jeito. Não! Ah, cheguei. Tenho uma cara. O que é que nos falta? Falta-nos usar o nosso batom colorido. Vamos lá ver o que é que isto faz. Mas claro que a pontinha não tem cor. Portanto, eu devido que... Ah, poxa. Era o que eu pensava. Isto é só gloss. Hum! Fica brilhante mesmo! Ai, isso era tão bem! Que bom! E voltamos aqui para aplicar cor. Porque estes aqui do meio também são gloss. Mas agora... Sim que estou pronta para beijar o Francisco. Continuo a matar. Malta, vamos então parar para fazer uma pequena review do colar que eu me estou a preparar mentalmente para usar. Isto basicamente... Estão para aqui umas miçangas. Tipo, 10 miçangas. Do Disney, acham? Ai, eu estou com tanta dojo. Estou com bem a nojo de mim mesma. Falta a pulseira. Eu tenho... Eu não sei porque é que tenho nojo disto. Desculpem, mas eu tenho muito de nojo. Olha que se lixa a pulseira. Não consigo tirar. Fica só assim. Face feita. Look quase completo. Agora vamos tratar deste cabelo. Eu estava a pensar em fazer um rabo de cavalo com aquele elástico e depois pôr uns ganchinhos de lado. Ai, é tão fofo, malta. Vejam só. Vigar que... E agora aplicamos assim uns ganchinhos. Malta, eu acho que temos pontos. Desculpem, já estava a entrar demasiado na cena. Malta, eu acho que nós estamos prontos. Bora. É rei de la selva. Desoi de fitola, leone e reserva. É rei de la selva. É rei de la selva. Olá, pipê. Queres um bocadinho doitinho? What are you doing? Ih, tu estás a pôr em mal. E aí, sabes o que é que pareces? O que é que eu pareço, Francisco? Não, isto é meu, amor. Não, isto é eu. Não, isto é eu. Isto é meu, não. Isto eu comprei. Sai! Vamos usar isto para o meu trabalho. É meu. Não, é meu, é meu, é meu. Hello, malta. Ficamos por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Eu adorei transformar-me em criança, mas a coisa que eu mais gostei foi de perceber que há roupa para nós nasar aqui. E pronto, malta. Se não tiverem gostado, é normal. Deixa o vosso dislike. Se tiverem gostado, baseem. Obrigada. Fiquem. Fiquem, por favor, subscrevam o canal. Até ao próximo vídeo, pessoal!